Olha, um professor universitário conseguiu sobreviver depois de passar cinco dias perdido em uma mata. Aqui está ele, ó. Esse é o professor. Sabe o que salvou a vida dele? Uma barra de chocolate que ele tinha na mochila. Vamos ver. O professor universitário Antônio Teodoro Dutra Jr., de 43 anos, foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Neste vídeo gravado pelo celular, o professor conta como sobreviveu. Foi na raça, velho. Eu tinha poucas escolhas, né? Não tinha muita escolha. Ou lutar e descer, ou pegar os pontos lá. Antônio desapareceu quando seguia para subir o pico da bandeira com um amigo, pelo lado do Espírito Santo. Ele teria se perdido na trilha principal de acesso, que segundo os bombeiros, foi toda vasculhada. Segundo o tenente coronel responsável pelas buscas, o professor foi encontrado bem agasalhado e andando. E de acordo com o próprio Antônio, ele conseguiu sobreviver aos quase cinco dias perdido na mata com uma barra de chocolate. Isso aí proporcionou energia para ele, de tal forma que ele se mantivesse, mantivesse ativo durante todo esse período de buscas. Nós contamos aí com o apoio dos nossos cães. Foram quatro cães, quatro equipes, chamada equipe K9 para o local. E através do patrulhamento dessa equipe, nós conseguimos localizar o professor e localizá-lo com vida.